Estou roubado, ai galera, nós estamos aqui, a negrada toda para se divertir Está ligado, se quer mais por ela, ouça uma mulher fazela É DJ, é tudo no seu nome, daqui a pouco chamou ele, abraçando o microfone Só no lugar, todos que querem, no final, na covelha Estamos com guerreiro, pra vacilar, vamos fazer o futuro de quebrar Oitavo anjo, apocalipse, tenebroso, como o eclipse R.R.C. é o que me dá de volta, o puro ódio, cheiro de revolta Vamos pra apresentar o que você também não conhece Anote tudo, vê se não esquece, você verá que não deixou nos ouvir É isso aí rapaziada, vocês estão no Viador de Madureira Lançamento do CD Ladrano, meu parceiro Djumba Várias atrações, tocando aqui rapaziada os toca discos E fazendo, tá ligando, aquela abertura, aquele show de abertura pra rapaziada a responsa Tem alguém na Baixada Fluminense aí? Peraí, 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 eu morei lá, eu morei em Nova Iguaçu, lá em Jardim, eu morei É o último bairro de Nova Iguaçu, tá ligado? Então eu vou perguntar de novo, a Baixada Fluminense tá aí? Aqui tem um representante da Baixada Fluminense agora Eu quero ver o geral receber o irmão da Baixada junto aqui Com boa energia, mande aí, mão pra cima porque isso é hip hop Não precisa calar o mano, mão pra cima geral E faça muito barulho para o meu parceiro, meu irmão, camarada Merguei a Baixada! Baixada Fluminense A Baixada Fluminense Outro município da Baixada, mais uma de Patina Outro município da Baixadader Brandão Meus Meus Aê! E aê! Vamo fazer um arco com essa porra! A metal hoje é! Vem! Rolha no automa do clube! Primeira tela do sub! Comprou uma calçada de sub! A escada é pro top do sub! Rolha com perna de rube! Tu pediu na porta do lube! Tu rola no automa do clube! Negros andando de Uber! Mas ainda tem menor de use! Tá no cabelo da cruze! Se a draga é malhada, use! Vê se se cortou na música! Que esse som ela só vem pra forar! Mas são uma hora que eu forar! Esses raps não querem aforar! E pro dia entender que vai demorar! Se eu tô de roda na pista! É quem tem uma revista! Pode me seguir, pode entrar na loja e bolar! Porque eu vou pagar vista! Tem pouco dinheiro vivo! O objetivo é pra nós cada crista! Já vi o preto que eu tava registrando! Aberta a ombro da cassista! Viu carimbo no meu visto? Agora sabe que eu resisto! Fecha a bacala, já tá com as pernas mais abertas que os braços do Cristo! Sabe que nós é o guixo! Postulariste! Não tem disco! Mas como acharam que eu te expor! E era que sempre é disco! Tô disposto a ganhar o risco! Fazer sucesso sem disco! Meu bonde lá toca, meu celular toca, recusar e nem nada! Não tem disco! Desculpa se eu te ofender! É que... Ela não pensa em vida! Eles são uma força que é entediculada! A única coisa que eu gosto de vender! Falei que eles não querem ouvir! Vai ficar mais tempo pra compreço! Por um Nike eu vou só dar ouvir! Mas hoje tu não sai lento! Meu dragão saiu também Blade! Pra primar os pés do Shade! A arte do Pequenade! Cuida a doida do seu tente! E minha sua banda se nem cola! Se não os cara te desola! Com a cabeça vai me dolar! Já pegaram a faca pra mola! E hoje ninguém vai me amolar! Peguei o eu sempre com bola! Esse só toque elas que eu falam! Meu time é cada coisa esbola! Então vem se diga coragem! De reforce e de jogagem! É a tal da vida esbola! É caixa da esbola que hospedagem! Linha de chegada é visível! Imagina o nosso incontensível! Credita que vai ser possível! Mano, coluna é punível! E aí, madureira! Mano, coluna é punível! Vamos fazer barulhão! Mano, coluna é punível! E aí, e aí! Mano, coluna é punível! E aí, e aí! Mano, coluna é punível! Mano, coluna é punível! Mano, coluna é punível! E aí, e aí! Mano, coluna é punível! E aí? Quase um tempo, eu vim pra acabar com esses feitos Me abutava, eu fico tipo G, morro pra ficar rico e sei Que eu tô, eu tô a nove milimetros 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 Nove milimetros do sucesso, hoje não tem amor e ela quer seu sexo Papel moeda, dinheiro impresso no corre fazendo aumentar o acesso Yeah, cês podem até me subestimar, mas a causa é delegitima Reze pra não ser minha vítima Que eu tô, eu tô a nove milimetros Eu tô, eu tô a nove milimetros do sucesso Eu tô aumentando o meu saldo bancário Fazendo o caminho contrário, por todo o meio necessário Eu tô aumentando o meu saldo bancário Coneção de tênis no armário Yeah, e as fotos geram comentário Yeah, make money tipo empresário Yeah, parece até meu aniversário Eu tô, vencendo meus adversários E tudo que eu lanço eles ouvem E tudo que eu lanço eles ouvem Os pais me chamam de Danny Glover Me chamam de Danny Glover Na festa gera fritando Dois trocados e ainda contando Eu sei que ela tá gostando Tirou foto e já tá postando Eu tô... E se você tá com seu celular aí, Madunera Pega ele, liga um flash Registra esse momento Vamos fazer barulho Eu tô... 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 Boa noite, Madureira! Eu tô... Pra quem não tá ligado Diretamente São João de Meriti, certo? Eu mesmo Marcam baixada Pode perguntar por aí Criar Do movimento realizados Criando o grupo comboio Campeão mundial de hip-hop, tá ligado? Tamo aqui desse jeito E aí, André? André não deixa eu mentir, tá ligado? Não sei se cês tão ligado, mano Junho É o mês Que se comemora aí Se... Se milita tanto aí Pela representatividade LGBT, certo? E eu quero que cês façam muito barulho Pra receber meu canterrâneo Diretamente São João de Meriti também Muito barulho pra receber Tony! Meu clube Meu clube Meu clube Meu clube E aí? 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 É a pose? E aí ? E aí? E aí? Worthy API E aí? E aí? O meu clube Se vai ter aburrido Tem eu deirando um pub que vai se pular Enchida Tama Xo, NL, P Premium, você pular Relando com a gente, tudo, tem peloạnhila Pica esquerto, quando, 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 quando Fica, tira, a super medalha, liga, todo Pokémon raro, se quero pegar, de um saleto nesta parte, mas matado, limita Queria ignorar não, mas zero cheque de vida, quer dançar, inspira, zero que ela esquiza pulando sem queijão, não é pra todo, faz fechar pau, dão, queijo que a rixa mas deixa um papai grão, grão tudo bem, quando era, pra ruim a rosta E aí? Conforme só tem eu, morra! Ah, meu gring, meu juiz venha a madrugada, venha a liga grana E aí? E aí? E aí? É close, é pussy, é pussy Aí, é a pose, é a pose, é a pose Desce, mande, mande, mande Drink, drink, budge, budge, budge Com teu macho, fuck, fuck, fuck Ele, bichão, tipo, que eu não tenho Pé de foto, basta, pose, pose Dorme, brilho, 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 brilho Brilho, 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 brilho Ale, ale, ale Salve, ale Salve, ale E aí, é a pose, é a pose A gente ainda tá em casa ou não tá, porra Valeu, Maduri, valeu, Marcão, muito obrigada A lei móvel tá em casa Grave esse nome, hein Direto da medição de Dimere Muito obrigadão, muito obrigadão Obrigado, porra Bichão, no R7, porra Não, 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 não Se não for lá, não, não Esse é meu Não, não, não. Peraí, peraí. Vamos voltar em 2014? Salve Nectagangue! Quem sabe o refrão canta junto, hein? É muito fácil. Bang Bang. Vence! Vence! Chegou a hora! A hora é agora! Isso eu vou embora, e se não gostou, melhor eu vou embora. Por essa forma, me dá um like mais claro que eu quero. A grande do like é bem mais que para o meu like. A cor dele é estilo Mike Tyson. Esse é meu tom, eu sei que cê curte meu som. Esse frio ligeiro, seu braço de dança. Falta dizer que eu virei maçom. Os mano balança a cabeça. Irmindo a balança o quadril. Subir da nebline, cê nem me viu. Lola, gloga, viu?! Bang Bang! Rima pesada, tem Tem! Maqui a baixada, vem vem! Pronto proque, eu to também, eu to também! Ele se bang bang! Bang Bang! Bang bang! Rima pesada Tem Tem! Paqui a baixada, vem vem! Pronto proque eu to também, eu to também! Eu disse bang bang. Bang bang! Bang bang! Bang bang! Bang bang! Bang, 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 bang Valeu Madureira Muito barulho pra receber mais um mano Isso aqui é uma celebração de chegados, tá ligado? A Baixela tá marcando presença aqui Muito barulho pra receber diretamente do Fito Caxias Vem você no Benzir E aí? E aí? Três pretos, VCT, buraco Diz que anda armando, eu creio, eu não vejo o carro em peso Tês pretos, VCT, buraco Diz que anda armando, eu creio, eu não vejo o carro Inves da Neve pode me ver, já quer saber, já quer Ficou a peca, se passa, se passa Uma pista tá c**** Coecita tá filmado ao ar de c**** Algo do c**** Falando de Caxos Clay Depois das cenas Quebra aquele de passar no pilar O cidadão Dação que ele volta Tem nosso louco Mas vai tendo como é que nem que é A checa Já do quadro a cobra senta Presidente Estamos seguindo entre o Mauro e o bem Que o Bem, chuva de meca e nós tem também A luz A traição é coração de pedra A nossa população A nossa população Vem! Três pretos! Vem se derrotar! Três pretos! Três pretos! Vem se derrotar! Três pretos! Vem se derrotar! Ei! Pachista na p... Vem se derrotar! Pode falar! O Pedrino está em casa, Nenki! Pode falar! Pode falar! Eu vou de na bachada! Ei! E aí? Será que sai uma chupite agora nessa porra? Quero saber! É! Brunk in love! Pedir de rouba! Abre a roda! Abre a roda! Abre a roda! Fica puto! Piripa aqui no chave! O que? Eu que vou dar a chave! Eu não sou da nasa, mas vou ficar total! Vem! Mal com a bachada checa do pesado do que se mata p... Tô pique do um L, sempre leva na cadarane! Baixada incêndia, já disse que eu tô morta do kit! C4 esporte! Uh! Vem! 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 Você! Eu estou realizando a calamidade! Tô preparado sempre dependeu de pra Yeah! Nove! Em! Vem! Vem! A branca é devida! A marca é devida! Já eu tô correndo pra fazer mais dança o que quer Lucky Pro e que J.R.O. Tô de musão, mas quero lença Vocês sabem qual é o meu mané? Mexeu comigo, tem carro E vi carro na notícia de reclam Um, dois, três, vai! Onde eu chego eu paro tudo E que pode chave? Vagabundo fica puto E o embate do Chaves E onde eu comeu o embate? Que? Que botar com chave? Eu não sou da Maza, mas vou me lantar mais na li Recortes é louco Eu não me virando, mano, não é beat Mas não tem caô Eu não me volte a frete, como é beat Tá tudo pop, é o que é que é que é triste Olha os gente Tá tudo azul Tá me porchar porra, Judite Menor que a máfia, nem o meu pelo Só por causa do meu Moleque no jogo A pique a apita é o sacrel Eu tô na função Pra ficar ligado Eu não te acerro Acredita quando eu falo O que? A chave é cruel 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 É só o cunho da onde eu venho, tá ligado? Facilibrator Arde, arde, arde Corre pelo seu sem fazer alarde Essa é minha área, curta Mandei o caminhão de maçã rodona do trai Infovesta pra comunidade Cada iPhone alta qualidade Sem rastreio, na verdade Sem tela quebrada E na memória da memória Eu já vinha com essa rima Vem, baixada Baixada Ê, baixada 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 Ê, baixada Baixada Marifaca junto Baixada Passar o quê? Lida pra vir Ninguém vai falar Segue naquilo Corre de Esse voo Passou naquilo Mas o corpo O cara passou muito Os problemas Que a pessoa Ele não vai vir que mariquinha Se desistir Pra morrer Não quero acel E não comprar um dia pra poder viver Com a medonsela E se for uma vitória Tenho que Com o mais rápido Com o mais rápido Com o mais rápido Com o mais rápido Se eu odiar meu Com o mais Terrível O que eu quiser É É É Descobre De inóquilo Só quero ser feliz É Um balão tiram Sem policia não perda A dança Que o meu poder É Que o meu bandido E nós furamos o banco Nós não viemos ao passeio Se em nova etapa que eu Baixada, Baixada, Baixada Baixada Baixada, Baixada A luta cheia, a lua chama, chama A luta passa, sente o drama, drama Sai de uma rédea, eu quero drama, drama E o povo é a luta, chama, chama A luta cheia, a lua chama, chama A luta passa, sente o drama, chama Sai de uma rédea, eu quero drama, drama E eu to vendo tudo em chão, chama A luta cheia, a lua chama, chama A luta passa, sente o drama, chama Sai de uma rédea, eu quero drama, drama E eu to vendo tudo em chão, chama E a gente aí tá se matando E a fio aí quase trezeiro de estrada No confuso da casa, é irreparada Seve a chã na fosta, uma malagravada Acho que essa gente grata Dizem que a profeça tá chata, mas a origina não vale Fala espelar, levado, copa na sala Se a gente está só no prazo, eu quero ir mais caro Tô vendo os animais, eu jogo na mascara Tem fracada mais cara, todo perfeito que eu fico de cara Já escondei do meu lado, em prol da vida eu não fico calado Só que ela chora, me derrubado Sinto pôr no meu carro, fuzilado Mas fiquei vacilado, só eu queria ser fabilado Eu vi a escala, carvalho, me derrubando em cenário Quanto que eu vago? Acorrei no horário do meu batalho Já alguém que me mata a trabalho O esquema é o mar, nasceu na vida e dá no recalho A lua cheia, a rua chama, chama Sente o drama, drama Só escorrendo o gueto clama, clama E eu tô vendo tudo chama, chama A lua cheia, a rua chama, chama A onda passa, sente o drama, drama Só escorrendo o gueto clama, clama E eu tô vendo tudo chama, chama Relaxo no piso, eu tô chave Na corrida eu aposto minha chave Causando o piripaque dos chaves Já quis make back, mas pra quem não tem nada Qualquer carro é nave, com esse som no grave Vou virar herói sem querer No remake de Tax Driver Hoje eu marco o gol, mas já bati na trave Preto, Gornestadio, sem esperar o rio que se lave De rola no automóvel clube, mas aqui ninguém tá a salvo Preto no volante é alvo, ninguém tá na carrega esse fardo Esses putos fuzilaram o Evaldo em defesa desse jogo de dado E nem precisa saber o laudo O estado mata com respaldo E eu não corro pra aumentar meu saldo Ei, parcelada, ponta, ponta Amor não paga as contas Fazer grana é afronta Esse estrapeia fardo de conta Nota falsa, conta, conta Passageiro e toda droga Passa a onda Eles na ronda e eu difundar E quando eu passo eles aterroncar Mas eu sustento a minha bronca O que tinha tomado a mais uma Isdames de Ferrari e seu Jorge de Lamborghini? O MC 2F Rock na vitrine? Ou o Manocton no crime? Ei! I-I-K I-C-K I-C-K E aí, madureira? I-C-K Chegue! Segue! Segue aberta Bebe e sai da reta Meu bonde chega pra estragar sua festa Cago nas ondas e minha equipe tá completa Me mantendo em pé é tudo o que me resta Eu tô na luta e ninguém me tira do ringue Se eu não tá bem porque eu tenho suringue Acha que o povo era do meu, então se finge Eu tenho sonho, já me matou, tento engarrapar Voar enquanto o mundo gira A partagem não acabou Você acha que é mentira? Mas a mãe chorou E vai aumentando a ira Tenta de pinhar a cor Tenta na mira Não consigo respirar Jogar de frente pimenta A bondagem de forma violenta Se saca mototope O seu domingo esquenta Eu sou bom que viva as regras Só não vendo Candelária Vigado em geral Carandiru Duque de Caxias Queimado no Amigo Azul Pergunta se soube alguém parado na esquina Pergunta pra quem sobreviveu a essas racinas Vinícius mamão Preço por engana Podia ter sido qualquer mano Represento estilo africano Quer dizer que eu não posso andar no hispano Moleque chamão Peia na canela Mas tem classe Tipo a velha guarda da Portela Só quero progresso Pra favela Barra Jaca No meu espreto Demasiado Mas diz que eu sou suspeito Por ser preto Merdete pra você Por ser preto Exijo mais respeito Quer ser preto É só pra quem tem feito Porra Madurinha Muito obrigado Eu sou Marcão Bachari Esse aqui do meu lado Diretamente igual com o Roxo Produtor Artista independente Back vocal Rodrigo Caê Muito barulho pra ele rapaziada Aqui na proteção Diretamente de Nova Iguaçu Cria do Red Bull Favela Beach Residente da Festa Guento Muito barulho Para ter meu DJ rapaziada E meus brothers que já foram apresentados Tony e BZ Certo? Agradecer a todos vocês Que entraram cedo Pra prestigiar o show Tá ligado? Tô sendo satisfação A gente tá fazendo parte disso aqui Evento cheio Tá ligado? Véspera de pirada Vocês podiam estar em qualquer outro lugar Mas vocês estão aqui curtindo o rap Tá ligado? Prestigando meu trabalho Prestigando o trabalho do João Aqui o álbum tá do caralho E é isso mano Tamo junto E aí? Vocês estão preparados? Que eu vou abrir a ordem A chama fluência Agora é pra valer mano Mas o outro foi só ensaio Tá ligado? E me ajuda aí no refrão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que essa vocês sabem de cor Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! O quê? Tão fora Mais uma dose de rico Tão fora E do médico Não posso esperar Eu tô no corre que é pra prespirar Meu sobrenome é supera O super está que não quis cooperar E agora se espera Vou ter que apurar Foi o que disseram O mic não pede Foi o que me deram Vou fazer por mim O que eles não fizeram Vou fazer por mim O que eles não fizeram Fazer o que eles não esperam Enfim Posso causar o seu fim Me diz o que tu quer de mim Ouvir tá tus mal Tu acha que eu vou dizer sim? Acha que eu tô passando sim Eu cheguei E achou que eu tô rico Mas eu bebendo Hoje eu sou psico Minha bebida Me leva a furar do Que eu fico É o cara do vento Saio na rua Que eu rodar uma câmera Taxi não para Pequeden e Globiana Ei de sucumbum Eles ficam de cara E hoje não passa Meu bonde não para De hoje não passa Meu bonde De hoje não passa Meu bonde De hoje não passa Meu bonde Meu bonde não para O quê? Nosso bonde é só psico Vou pegar tu e ar Olha só como Me tomou Tão foda Mais uma dose de líquido Tendo médio Tendo médio Tendo médio Tendo médio Nosso bonde é só psico Vou pegar tu e ar Tendo médio Tendo médio Eu falo Mais uma dose de líquido Tendo médio Tendo médio Tendo médio Pensando em 2008 Fiz muita merda Mas sempre corri pelo top Eu podia ser outro Eu sou feliz É mais um louco Mesmo que eu não Era pouco Sarapa com a rapa E não enremado Hoje cala a volta De quem me tirava de otário Salve Giovanni Carol e Calixto Se eu sou lembrado É porque eu fui visto Colei com Dudu e com Léo Andei de apirão E a gente acima do céu Eu não nasci pra ser réu Nem ouve sentido pra casa E mexer na cura Será que vocês entenderam? Eu sei Todos os irmãos se perderam Era cadeia ou caixão Presa ou Tanto que os que soube Assim pode Passa o clássico dourado Marcando a minha rotina Os paro abaixado E a ordem Tentou de parar na esquina O sangue no chão De paz E o ídol Sentiu morrer na chacina Dessa guerra Parece não tem vacina Nosso bonde é só psico Abre a roda Olha só como eu fico Abre a roda Mais uma dose de rico E, e, 3, 1, 2, 3, 4 O que? Nosso bonde é só psico Olha só como eu fico Então falo Mais uma dose de rico Então falo Mais uma dose de rico Boteca Turá Nosso bonde é só psico Boteca Turá Só como eu fico Então falo Mais uma dose de rico Aqui ó Boteca Turá Inicia Baixada Fluminense Marcando presença Passou o Marcão Baixada Pode perguntar por aí Valeu? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Com a Baixada Fluminense Coletadorira Muito barulho Para Marcão Baixada Festa linda Festa linda Festa linda Festa linda Na moral mesmo